Touro Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você precisa se aproximar do calor de seus entes queridos. Sua afetividade te leva no caminho certo. A festa, o lazer, as reuniões familiares ou de amigos vão te encher de energia positiva. Saia do seu cantinho. Você encontrará a tranquilidade que tanto espera em sua vida privada. Não há continuidade em suas discussões. Seja particularmente cuidadoso com os excessos alimentares ou sexuais. Seus níveis de energia estão aumentando positivamente. Reserve um pouco dessa energia. Você ficará mais calmo e intolerante do que o normal. E as pessoas próximas a você ficarão felizes com isso. Certifique-se de ter cuidado se fizer algo extenuante. Ou correrá o risco de colocar muito estresse em seus músculos e ligamentos. Humor Você é invadido por uma vontade imensa de assumir sozinho as suas necessidades de segurança. Cuidado para não se isolar demais. Não se surpreenda se ser fatalista levará algumas reações estranhas. Você tem uma necessidade imensa e urgente de paz e tranquilidade. Você fará bem em fugir dos tumultos de hoje. Amor Se você está sozinho, talvez algum choque de impaciência possa levá-lo embora. O tempo pode ser seu aliado. Não force as coisas. Você ficará muito inspirado para se dedicar aos detalhes práticos em casa. Você está dando rédea solta aos seus desejos e caprichos emocionais. Um acesso de loucura está invadindo sua vida amorosa. É euforia. Não misture dinheiro com suas emoções. Se você estava esperando o calor da paixão, você vai mais ou menos conseguir o que deseja. Desde que você seja ousado o suficiente para fugir da rotina diária. Quebrar tabus e forçar limites torna-se inevitável. Então vá em frente. Dinheiro O movimento que reine em seu ambiente familiar é muito positivo para você. Continue insistindo. É hora de tomar a iniciativa, tanto no trabalho quanto na realização pessoal. Não seja consumido por solicitações externas. Você tem outras prioridades que requerem toda a sua atenção. Trabalho Você será criativo e inspirado para encontrar mecanismos que simplifiquem sua vida. Tente colocá-los em prática hoje. Você terá a oportunidade de terminar alguns trabalhos importantes. Seus esforços são produtivos e você receberá algum incentivo. Você pode ver suas falhas com bastante clareza e trabalhará efetivamente para voltar aos trilhos e melhorar suas chances. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.